Ele virá nos resgatar Ele virá nos socorrer Ele virá buscar o povo que é só seu Os planetas se alinharão A lua não dará sua luz E o sol se esfriar, será em plena luz Os planetas se alinharão A lua não dará sua luz E o sol se escurecerá, será em plena luz Multidão e multidões no vale da decisão Multidão e multidões cativa nas religiões Multidão e multidões no vale da decisão Multidão e multidões cativa nas religiões Só a verdade nos libertará Só a verdade pode nos salvar E Egoxua é a torre de libertação Só a verdade nos libertará Só a verdade pode nos salvar E Egoxua é a torre de libertação Os planetas se alinharão Os planetas se alinharão A lua não dará sua luz A lua não dará sua luz E o sol se escurecerá, será em plena luz Não, não há Outro bem maior que tu Não, não há Outra rocha que eu conheça Egoxua És o pai consolador Não, não há Outro bem maior que tu Digno és De louvor e adoração A Egoxua 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 Agora Agora Eu quero Te adorar Adorai A Egoxua 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 Redentor de Israel Adorai aquele que cavou o vento Adorai aquele que aquieta o mar Adorai seu nome que é maravilhoso Adorai, adorai o todo inefato amor Adorai aquele que ressuscitou Adorai seu engoxu é vencedor Glóias ao meu salvador Adorai aquele que cavou o vento Adorai aquele que aquieta o mar Adorai seu nome que é maravilhoso Adorai, adorai o todo inefato amor Adorai aquele que é vencedor Adorai, adorai o salvador Glóias ao meu Redentor Amém 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 Ele virá nos resgatar, Ele virá nos socorrer, Ele virá buscar o povo que é só Seu. Ele virá nos resgatar, Ele virá nos socorrer, Ele virá buscar o povo que é só Seu. Os planetas se alinharão, A lua não dará sua luz, E o sol se escurecerá em plena luz. Os planetas se alinharão, A lua não dará sua luz, E o sol se escurecerá em plena luz. Multidão e multidões no vale da decisão, Multidão e multidões cativa nas religiões. Multidão e multidões no vale da decisão, Multidão e multidões cativa nas religiões. Só a verdade nos libertará, Só a verdade pode nos salvar, E Egoxua é a torre de libertação. Só a verdade nos libertará, Só a verdade pode nos salvar, E Egoxua é a torre de libertação. Os planetas se alinharão, A lua não dará sua luz, E o sol se escurecerá em plena luz. Os planetas se alinharão, A lua não dará sua luz, E o sol se escurecerá em plena luz. E o sol se escurecerá em plena luz.